E começou mais um podcast e hoje foi... Eu ia falar uma palavra que eu descobri recentemente que ela é... Como é que a gente diz? Capacitista, não. É... Foi feita... Pejorativa? Não, é tipo... Esse podcast hoje foi feito nas coxas, que quis dizer que é uma coisa mal feita. E o que significa com a história do mal feito nas coxas? É basicamente, na época da escravidão, aquelas telhas que se colocavam, né? Telha canal. Aquelas telhas feitas de bala eram feitas nas coxas dos escravos. E ficava todo mundo sentadinho, aí ia botando barro e fazendo ali. Aí dizia que era feito nas coxas porque elas precisam ser bem feitinhas para se encaixar uma com a outra. E às vezes as pernas dos escravos... Às vezes não. Cada perna é uma perna, então sai meio que modelos diferentes, então não se encaixam e dizem que é mal feito. Aí vai dizer que foi feito nas coxas. Eu tinha um gestor que falava isso. e ele achava que estava arrasando. Ele falava assim, ah, isso aí foi feito nas coxas. Ah, foi feito nas coxas. Só olhar para a cara dele. Mas o bom é que a gente já trouxe essa informação para vocês também, porque a gente deu umas pesquisadas aí. Por favor, não usam, tá? Não usem, não usem. Mas hoje, quem é você, Vitor? Hoje a gente quer saber quem você é. Na realidade, a gente não quer saber quem vocês são. A gente quer saber se vocês sabem quem vocês são. Saber quem sou. Será que eu sei quem eu sou? Será que você sabe quem você é? Eu não sei, mas eu posso procurar. Então, a gente estava analisando que é bem interessante. Vitor, ele vai começar a fazer uma parte dos roteiros, porque temos mais um roteirista aqui, mas a gente não está tendo tempo. Eu fiquei esperando ele chegar agora, lá do trabalho dele, para poder vir correndo para cá, para gravar esse vídeo, para poder a gente postar hoje. numa correria só. E Vitor, chegou agora. Eu também, muita coisa para fazer. Eu estou fazendo cenário. Amanhã tem uma peça teatro para fazer. Tem que editar áudio, tem que fazer muita coisa. Então, acabou que a gente não roteirizou muito o que falar hoje. Mas o podcast é mais assim mesmo, né? A gente vai soltando. Utiliza assim mais da genuinidade mesmo na fala. Então, pegando carona recentemente na minha vida, eu conheci uma pessoa que, após os 30 anos, ela descobriu quem ela era. Então, tipo, saber quem sou. Será que você hoje já está ciente, ou já sabe quem você é? Ou você precisa soltar algumas amarras? Você precisa de uma outra coisa para decidir quem realmente você é? O que você realmente é? Conta aí, Vitor. Sobre tu um pouco. Cara, nessa perspectiva da gente saber quem a gente é, é tudo uma construção social e é uma construção social que demanda tempo. Porque o que acontece? Quando a gente tem a primeira infância, que geralmente acontece entre os dois, quatro, seis anos, mais ou menos, nós ficamos muito presos nas amarras dos nossos pais. Então, tudo naquela da nossa vida é feito pelos nossos pais, todas as decisões são tomadas pelos nossos pais. Todos os nossos conhecimentos e pré-conhecimentos são através deles e dos nossos familiares também. Tio, tio, avô, avó, enfim, etc. Todas aquelas pessoas do seu convívio familiar te moldam. Com o passar do tempo, quando você vai entrando na pré-adolescência e na adolescência de fato, você vai tendo contato com outras pessoas. E aí, eu puxo um pouco da sardinha do papel da escola, porque através desse papel da escola que a gente começa encontrando pessoas diferentes e convivendo com as diferenças. E aí a gente começa, hora, descobrindo alguma coisa que já existia dentro da gente desde há muito tempo, desde o nosso nascimento. E acabamos exteriorizando, porque encontramos pessoas de gostos parecidos ou de jeitos de viver parecidos. Então, é nesse primeiro contato da adolescência que a gente começa a entender de fato nosso papel, não como cidadão, eu diria, mas como de fato como pessoa. Depois, quando a gente termina a escola, a gente começa a entrar na faculdade, já há um amadurecimento, a gente já começa a conhecer outras pessoas, começamos a trabalhar também. Então, tudo isso aos poucos aliados a outras situações, a outros contextos também, ajudam a gente a ultrapassar algumas barreiras que a gente também não achava que seria possível. Eu falo muito por mim. Quando eu tinha 21 anos, eu falo isso como se fosse algo muito tempo atrás. Mas... Tem quantos anos? Eu vou fazer 25. Tem 24. Por favor, mandem presentes. Mentira, não pode mandar não. Manda presentes. Não. É para mim que eu entrego para ele. Mentira. Eu vou botar aqui uma sede, uma caixa postal para receber os presentes de vocês e eu abro. Se for legal, eu fico. Se não prestar, eu passo para ele. Pronto. Quando eu tinha 21 anos, eu trabalhava em uma determinada empresa. Eu sei que esse aqui não é o podcast de dane-se do trabalho. É, e também não é a autobiografia. Mas enfim, basicamente... Mas só para dar um rápido contexto. Eu conheci algumas pessoas de fato, inclusive um chefe que me fez pensar. e falei, está tendo um pequeno barulho aqui. Não sei se vai sair na live, mas... É bom que não saia. Enfim. Mas foi através de conhecer esse chefe no meu primeiro emprego que eu descobri um outro lado de algumas pessoas que eu não sabia que tinham. Pessoas extremamente ambiciosas, pessoas extremamente... Não vou dizer maldosas, porque acho que não cabe a mim... Mas isso vai entrar no saber quem você é? Sim, sim, sim. Porque foi através dessa situação que eu vivi, através dessa pessoa em específico, que eu me encontrei muito resiliente do que eu imaginava que eu seria. Então, eu já tinha uma base, entre aspas, de amadurecimento precoce. E através dessa situação em específico, eu falei, caramba, isso me moldou para não ter atitudes parecidas com essa pessoa no futuro. Então, acho que são esses... O que você trouxe lá da história da escola, eu achei interessante, porque quando chega na época da escola, você acaba tendo uma realidade onde você vê crianças da sua idade fazendo coisas ou dizendo coisas que talvez você não faça e não escuta em casa. E aí você começa a comparar a educação dos seus pais com a educação do que o outro lá tem. Aí você vai percebendo que às vezes a educação de casa que você tem, às vezes falta alguma coisa ou tem uma coisa demais. Por exemplo, tem gente que cria o filho dentro de uma igreja, principalmente o pessoal que criava o filho dentro da igreja assemelhada em Deus antigamente, que fechava a criança, impedia a criança participar de algumas coisas. Então, essa criança sempre é reprimida. É verdade. E quando ela encontra outras pessoas, os pais acham que ela vai ser recebeu uma má influência. Na realidade, ela só precisa ser ela. Exato. Ela precisa encontrar um ambiente onde ela se sente à vontade e aflorar quem ela é. Então, a pessoa fala assim, ah, não sei quem virou uma galinha depois que encontrou um monte de outras meninas. Ela era aquela pessoa. Ela é aquela pessoa que quer ser livre. e os pais é que forçam uma barra querendo que a criança, que aquela pessoa seja dentro daquela caixinha, dentro daquele jeito. Que eu não estou falando aqui das igrejas, mas geralmente as pessoas querem botar vocês dentro de caixinha e dizer você é assim, mulher se veste assim, homem se veste assim. E isso dificulta muito. E muitas vezes as pessoas têm que ter coragem para dizer quem ele é. Quer dizer assim, tem gente que diz assim, tu acredita em Deus? A pessoa acredita, claro, mas no fundo não acredita. Então, às vezes a pessoa sabe quem é, mas quer falar algumas coisas, mas acaba não falando por conta da sociedade, por conta do que a mãe vai pensar, do que o tio vai pensar. E esse negócio também que tu falou da mãe, da imposição, isso ocorre muito. Eu vejo na minha família que tem uns sobrinhos, umas coisas que... Eu vejo uns comentários que eu via comentário quando eu era criança. E eu observo como as tias, os tios, as pessoas no geral comentam sobre a criança como se fosse assim, ó, quando crescer isso aí vai ser ladrão. Olha, quando crescer isso vai ser não sei o quê. Você faz umas certas imposições que a criança escuta e ela pega aquilo para ela. Por que estão dizendo isso comigo? Não sei o quê. Isso vai criando a vergonha, isso vai criando trauma, isso vai criando alguns desejos. Imitações também. Imitações, vai criando tudo. E às vezes isso confunde a cabeça da criança e ela vai crescendo com alguns traumas e com algumas coisas que impedem ela de fazer alguma coisa. E isso dificulta a forma como ela vai se enxergar. Porque ela se enxerga de uma forma, mas ela está vendo que as pessoas estão falando isso dela. Então, no final, ela vai acabar acreditando em boa parte e vai ficar confusa. É porque é algo, talvez, da nossa natureza, a natureza humana, de sempre querer agradar o outro. porque, digamos assim, uma minoria dita como a maioria deve ser. Então, se uma pessoa, ela escolhe ser, por assim dizer, seguir um outro caminho, as pessoas, elas vão olhar diferente, as pessoas vão começar a apontar. E, muitas vezes, outras pessoas que não são nem do ciclo social vão entrar na mesma sardinha, vão apontar. Ah, é, está vendo? Fulano é assim, 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 assado por causa disso, 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 disso. E, enquanto os pais, ao invés de apoiar, de ajudar, de fato, a criança a desenvolver uma autonomia própria, uma individualidade, vão na onda também. Não, mas meu filho tem que ser assim como eu. Minha filha tem que ser assim, assim, assado. Então, muitas vezes, isso acaba limitando. Então, a criança, ela vai, e o adolescente, vai desenvolvendo aquilo, uma dependência emocional do que o outro vai achar. E, o que é que acontece? Muitas vezes, lá na frente, quando vai precisar, de fato, uma autonomia, não sabe. Vai se perder. Porque não tem, não foi ensinado a ter essa individualidade, a não se respeitar. Vai achar que qualquer pessoa, qualquer tipo de tratamento para ela, merece porque é assim que sempre viveu, é assim que disseram que deveria ser. Agora, o que é saber quem você é? Na tua concepção, o que é que uma pessoa precisa saber, assim, eu quero saber quem sou eu. é como essa pessoa vai saber se aquele momento ela é aquilo. Não sei se estou sendo muito complexo na forma de explicar, mas, por exemplo, quando você pode olhar para frente e dizer, eu sou assim, porque isso até no Big Brother, quando você vai fazer a inscrição, tem lá a pergunta, fale sobre você. E você fica, ah, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa sada. às vezes é difícil de você dizer quem você é. Resume aí em algumas palavras quem é Victor. Quem é Victor, ok. Bom, da minha perspectiva agora, de quase um quarto de século vivido, eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente leal, a minha lealdade até às vezes me assusta, de fato. então, quando eu estou com uma pessoa, uma amizade, eu fecho com ela até o fim, independentemente do que até o que ela faça. Minha lealdade realmente acho que é uma das minhas qualidades e também um dos meus maiores defeitos também. Então, às vezes, eu considerei aí esse pedacinho como um defeito. Um defeito, exato. Porque eu acabei pegando para mim uma situação e percebi, quando você é muito leal e como você falou, independente do que ela faça, isso às vezes pode ser considerado como uma fragilidade ou uma dependência emocional. Porque a pessoa, às vezes, vai fazer uma merda com você e você acredita que aquilo vai... Eu fui dar uma olhada para saber se estava gravado. A pessoa vai fazer uma merda e você vai relevar. E, na realidade, eu acredito que não. Eu me encontrei hoje como pessoa, dizer, eu sou assim, porque eu precisei ser convidado a sair de uma relação para ver se eu acordava. Sim. Tipo, a outra pessoa acordou e ela decidiu eu sou assim, eu sou essa pessoa e ela está super certa porque ela preferiu chegar e dizer olha, eu sou assim, eu quero assim, é dessa forma. E se a pessoa não tivesse puxado isso, eu ia empurrando com a barriga achando que a vida era aquilo dali. Sim. Era o que eu queria, eu achava que estava certo, mas eu ainda sabia que tinha alguma coisa muito errado. Então, eu também não sabia quem eu era ali. eu estava perdido, completamente perdido. Então, eu percebo que quando você olha muito para uma pessoa e quer o bem da pessoa, você quer que aquela pessoa chegue em um lugar, você pensa na pessoa, não é você. Você está sempre mirando a outra pessoa. Então, você precisa saber quem você é e onde você quer chegar. Que até na enfermagem, eles dizem, primeiro você, segundo você, terceiro você. e depois é o paciente, quando você vai fazer um socorro, alguma coisa. É porque o que acontece, Daniel, quando a gente idealiza uma pessoa e muitas vezes quer que a pessoa cresça como de fato ela estou aqui, você está vivendo a vida pela pessoa. Você está acoplado a ela. Tal qual, não é a expressão que eu deveria utilizar, mas uma verruga. Você está lá no corpo da pessoa, praticamente fundida a ela. a partir do momento que a pessoa tira você, arranca você, aquilo perde a função. Você não sabe, você fica perdido. Não sei se alguém aqui, provavelmente, acho que a maioria já assistiu o clone da Glória Pérez. Eu gosto muito de novela, então eu vou sempre citar. Qualquer espaço que tiver para citar novela, eu vou ficar citando. E ela fala muito dessa questão da identidade, porque a novela não é apenas sobre a clonagem humana. Ela tem todos uns arquétipos, uns contextos que tentam delimitar essa questão de quem a pessoa é. Na novela, tinham dois gêmeos, o Diogo e o Lucas. O Diogo morre, que o Diogo era aquele cara descolado, aquele cara bonitão, aquele cara que pegava todas as mulheres, todas as gatinhas do favorito do pai. O Diogo morre, abruptamente, sobra o Lucas, que era um bananão, uma pessoa mais tímida, introspectiva, que tinha outro tipo de sonho. O que acontece? Na novela, ele, para fazer a vontade do pai, começa a seguir os passos que o irmão deveria ter. Então, ele se forma na faculdade que o irmão estava fazendo, ele se envolve com a namorada do que o irmão tinha, tem uma filha com essa namorada, então ele acaba vivendo a vida do irmão. E aí, tem todo o processo de clonagem, etc, que vai surgir o Léo. E no futuro, acho que é uma cena muito impactante, está até disponível no YouTube aí, quando ele se olha no espelho, e ele cai na real pela primeira vez, que ele estava vivendo a vida de outra pessoa. e ele fala uma frase completamente impactante para mim, e eu acho que o texto da Glória Pérez aí é fenomenal. Ele fala basicamente as palavras, eu queria passar a minha vida limpo de novo, mas é impossível, porque ele viveu 20 anos na vida de outra pessoa, e é tarde demais para voltar atrás. Agora, aí eu posso até falar assim, achei bem bacana, mas eu acredito que dá para passar. Vamos supor assim, hoje, aos meus 37 anos, eu estou passando a minha vida limpo, e eu, de fato, eu parei para olhar assim, quanto tempo eu perdi com tantas ilusões? Não sei essa música. É uma música evangélica, um soquezinho. Aí, quanto tempo eu perdi pensando em outra pessoa? Eu não estou falando aqui de uma pessoa específica, eu estou dizendo para no geral, às vezes você perde muito tempo pensando em outra pessoa, e esquece quem você é. Exato. É todos nós precisamos saber que a gente nasceu, que nós vamos crescer, e onde a gente quer chegar. Você precisa saber onde você quer chegar. Não é um papo cult, não. Isso é uma coisa que é vital. Quando você sabe onde você quer, qualquer caminho pode dar lá. Então, você precisa saber o que você quer, e quando você souber o que você quer, você sabe quem você é, e o que você faz para conseguir aquilo. Então, saber quem você é, é você saber o que você quer primordialmente. Tipo, eu estou num mundo, eu acho muito triste, às vezes, quando eu penso assim, que vai ter milhões de pessoas, milhares de pessoas no Brasil, que saem das suas casas cedo, para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar, e voltam para casa, e tem que beber, e tem que ir para alguma festa para poder desopilar, mas no final das contas, elas não sabem o que elas querem. Elas só... Eu não digo nem de uma tristeza, porque elas não sabem o que querem. Às vezes, a pessoa não tem mesmo uma oportunidade. Mas eu gostaria muito, assim, que todo mundo despertasse para esse entendimento de quem sou eu e o que eu quero conseguir, para a pessoa conseguir planejar formas de chegar lá. Mas, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu vejo que isso é ruim. Porque, às vezes, a pessoa está bem, está tudo certo, ela nasceu e sente que aquilo é para ela. e quando você impõe, não, você precisa saber aonde você quer chegar, a pessoa começa a sofrer, ela vai começar a perceber que ela não tem dinheiro, que ela não tem um apoio, que ela não tem não sei o que, e meio que a vida dela pode dar uma... Fica estagnada, né? E, às vezes, está tudo certo. Então, eu não posso dizer o que a pessoa tem que fazer, mas eu digo assim, tem pessoas que estão perdidas e querem saber quem elas são e querem o melhor dessa vida, querem saber, querem conseguir outras coisas e por aí vai. Mas, às vezes, Daniel, essas pessoas que são perdidas e que, às vezes, também não sabem o que querem e as pessoas ficam perguntando, ah, você tem que saber quem você é. Às vezes, é preciso passar por determinadas situações e isso aí a gente não pode... não é pré-determinado, a gente não pode escolher quem vai passar por isso ou não, mas o fato é, cada um de nós, independentemente do que fazemos, o que somos, o que estamos trabalhando, vão entrar pessoas na nossa vida que, de uma maneira direta ou indireta, vão puxar esse lado da gente. Então, talvez, no momento, você não saiba quem você é, não saiba para onde você quer ir, onde quer chegar e está tudo bem também, a gente não precisa ter todas as respostas de imediato, às vezes, pode ser mais cedo, mais tarde, enfim, mas o fato é, vão aparecer situações ou pessoas transmutadas em situações que vão fazer justamente isso, vão te dar esse insight, olha, te puxar você do real, falei, olha, e eu não falo isso de relacionamento não, estou falando, sei lá, de uma amizade ou de um trabalho ou até mesmo pessoa na rua, algum tipo de pessoa vai aparecer na sua vida e vai, e antes que eu esqueça, você não é a namorada de não sei quem, você não é o namorado de não sei quem, você é tal pessoa, você é fulano, eu sou Daniel, eu não sou o ex de não sei quem, eu não sou o namorado, o marido de não sei quem, você tem que saber quem você é e não o cargo, a função que você tem em algum lugar. Uma alcunha, tal como, sei lá, um rei, Dom Pedro II Magnânio, não é uma alcunha, isso aí. Nossa, ele falou bonito aí. Falei, falou, até eu fiquei agora encabulado, o que foi isso aí? Explica esse negócio aí. Do quê? O que foi que tu falou? Alcunha aí. Alcunha é como se fosse apelido, como se fosse um, é cultura. Vamos mostrar a cultura. Uma tagzinha, que delimita a pessoa assim, tipo, um apelido mesmo, acho que é, alcunha é mais apelido. Então, eu espero que vocês tenham entendido a função da conversa de hoje da gente, não sei se eu expliquei aqui para vocês também, toda, hoje é quarta? Terça-feira. Hoje é terça-feira, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Toda segunda-feira nós vamos ter que é o quê? A segunda-feira de merda, que é onde a gente vai falar de trabalho, onde a gente vai soltar aqui sobre o chefe, desabafar sobre o chefe, sobre o colega, a gente vai levantar situações chatas de trabalho e coisas boas também, mas toda coincidência, não, toda eu vou meter o pau mesmo, é mera coincidência. Eu falo da minha parte, não é você? Nos meus trabalhos antigos. Ah, ok, mas a minha eu vou utilizar umas fantasias aí só para dar uma ilustrada. Pode acontecer isso, pode até acontecer. E o das terças-feiras a gente vai falar sempre sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre a saúde mental, não sobre saúde mental porque eu não sou psiquiatra, eu não sou dessa área. Você não tem a psicologia. Isso, mas, claro, eu vou começar uma pós-graduação muito bacana, que vai contribuir muito para eu trazer um conteúdo com mais responsabilidade para vocês. Aqui é um grande papo e eu indico para vocês procurarem autoconhecimento. Eu, ai meu Deus, eu estou procurando, né? Eu fui fazer o plano de saúde para poder ter o acesso mais em conta para fazer as sessões, mas eu estou vendo que é mais difícil marcar, é mais fácil você pagar e fazer do que pelo plano. Enfim, nas quartas-feiras, hoje é quarta, hoje é terça-feira, na terça o podcast é sobre isso, nas quartas, nas quartas, as quarenta, vai ser reagindo e o nome é Eita, como reage, vocês não perdem por esperar, é para ser amanhã, se eu vou conseguir, não sei. Depois, nós temos um aí que ainda está no stand-by, que é das quintas-feiras, se chama Descansa Militante, que a gente vai falar um pouco sobre a militância e algumas coisas que nem sempre é para militar, né, sobre isso. E na sexta-feira, se tudo der certo, vai sair o Tu Não Cestarás. É quando você não tem um centavo no bolso e precisa ficar em casa. E eu já não cestei tantas as vezes. Foi, não foi? E continuo não cestando sempre, viu? É muita coisa. E no sábado, tudo indica que vai ser tiro, porrada e bomba onde a gente vai reagir a alguns vídeos e baixarias que, ó, ó, eu amo. Olha, o xaropinho está por aqui. E no domingo, se tudo der certo, tem um Fala que Te Ovo. É quando vocês vão contar suas mágoas e eu vou estar aqui com vocês colocando a minha opinião para fora. Hoje, eu chamei Vinícius, que vocês falam muito de Vinícius, para vir para cá hoje. E Vinícius está doente. Ele precisa ficar deitadinho. Vinícius, dá um alô aí nos comentários. Ele disse que precisava ficar em casa de repouso porque está com pedra nos rins. Oh, meu Deus do céu. E ele precisa ficar deitado lá tomando líquido. Aí ele disse que não conseguiria porque está sentindo muita dor. Então, de última hora, Vitor veio correndo para salvar esse podcast. É verdade. Estou tomando aqui e não tem nada, gente. Não tem nada. É cenográfico. Poxa, Vitor, precisava entregar. Eu corri para comprar esse daqui para poder enfeitar. Eu estou tomando aqui. Vamos brindar. Não tem nada. Não tem nem a logomarca porque a gente ainda não tem o nome do podcast. Rapaz, falta de respeito com a população. Falta de respeito com o dono do podcast. Nem vergonha na cara. Esse convidado fajuto está recebendo um salário para estar aqui do lado e ainda está me esculhambando. Não estava recebendo, não? Nem um pão com mortadela você ofereceu. Pode cortar. Dança e se podcast Eu não ligo mais Sigo meu próprio caminho Sou quem eu sou Dança e se podcast Não vão me afetar Com só o som da minha música Vou me libertar Dança e se podcast Dança e se podcast Dança e se podcast Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma